E aí galera ó, agora vamos tirar mais um cupim aí E agora o nosso companheiro aqui ó, vai ficar aqui né, vai assistir nós né É pessoal, essa aqui tá mais velha aqui Ó, muita beita imprópolis O serafim pode vir com fumaça É Filé E aí, olha que lugar bonito, olha A lua aí Aí Tindinho, onde é que você foi nascido e criado ali ó Caso bananeiro ali ó É ali? É, o pé de sapucaia tá bem ali ainda Tindinho, ali ó Ali Que a copa ali é a sapucaia É, a sapucaia é ali ó Olha A do Aquela, aquela, você fala aquela da Que dá, aquelas cumbuquinhas Que dá aquelas cumbuquinhas Hum Tem, como é que fala, como é que dá dentro lá, aquelas colotinhas é Aquelas castanhas Castanhas É Aí Tindinho ó Mostra para ela, a grota aí ó Você foi nascido e criado ó Da que você andava a cavalo aí ó No cabuquinho Aí Filé hein Olha lá no arco lá do Neuzinho De cordeiro pra lá ó Lugar luxo hein É Aí ó Olha o pastinho de vocês aí Que você falava Que é o pastinho dos animais ó Eita Valeu Tindinho Aquele abraço E todo aquele povo da Rondônia também Um abração Com o Valdete A Zemilda Aquele abraço É isso aí então Será fim Fumaça nas abeias E vamos capturar mais um enxame aí É cá ó Aí ó Vou pôr uma fumacinha aí de leve Ih Ih Parece que tem abeia hein Tá agitado É Aí pode dar uma paradinha Deixar comer o melzinho Aí vamos Coisando devagarzinho pra nós Ó Aqui tá difícil ficar do toco de brauna ali ó É Toco de brauna Aí não vai Vai ter que furar com buraco Furar com buraco Ó os farros mais bonitos Nossa Aqui tem mel aí Olha o que mais Você tá doido E essa tem mel aí Fechou Fechou A gente Vai Vai Pra pôr Tem mel aí Tem próprios ó É É Que lindo Olha o mel aí Olha que mel lindo ó Olha pessoal Que mel Que show Tá E esse favo já vai tá maior ó Tá E esse favo já vai tá maior ó Tá E esse favo já vai tá maior ó Olha que bonito Olha que bonito Olha que bonito Olha que mel Olha que mel Olha ó Vamos comer mel gente Eita que maravilha Aqui já Já tem cria Vou cortando aqui Vou cortando esse balde para cá Isso aí, aí ela vai saindo aqui Vai para a caixa O chame é Acho que está boazinho Você pode até chegar cá Pode Pode Aqui ela vai Aqui ela não tem saída, é ruim Vira a câmera aqui É pessoal, que coisa bonita Luxo, as abelhas estão indo para a caixa Meu mel Linda E se virar a caixa Depois que eu acabar de tirar E aí E aí E aí tem umas mais miudinhas porque elas ficam muito velhas no lugar aí os faves ficam muito velhos aí as abelhas vai botando ali aí vai saindo abelha miúda aí elas falam mas a abelha miúda produz mais mas não é é o local delas é os ovélhos que foram ficando velhos aí elas vão nascer pequenininhas mas a qualidade é a mesma luxo demais barral está a seis quilômetros é vai aí sobe-se desce-se morro sobe você já foi lá na igreja dormindo? não sei se não é subindo de harta a harta aí é seis quilômetros aqui ó a rainha nasceu poucos dias essa é a minha ó mas a rainha é nova então? a rainha é nova aqui pessoal ela nasceu ó é porque não tem espaço aí ensamei ó aí ó aí ó nasceu para esse dia deixa eu ver se tem ovo aqui se tiver a rainha vou olhar se tem ovo que a maioria vai embora a rainha velha ah é? uhum e pelo parece que você falou que a rainha nova é velha que fica é que vai embora ahm a maioria é que fica nova e ela tem poucos dias que nasceu e ela tem poucos dias que nasceu eu gosto tanto de realeira até o oeste tem ovo olha lá tudo rainha para nascer um monte de rainha nunca vi e eu não estou achando ovo não então ia ter nascer quatro rainhas aqui tudo tudo para nascer rainha sabendo a rainha velha já foi já ensamei à vontade eu estou vendo pouca cria aí não é à toa não é porque abelha o negócio é o seguinte tem espaço tem florada mas não tem espaço para trocar está vendo aí ela vai ensamear até põe esse pavo ali no meio não está vendo o ovo não tem rainha não a rainha está para nascer aqui ou é a que nasceu ou é uma dessas três aqui pessoal olha que chique olha olha as realeiras três para nascer coisa linda não tem vou por aqui com carinho vou por arame posso por arame é de calco proteger porque a gente não sabe uma já nasceu não tem zangão né aqui top né está miudinha as realeiras mas vou deixar assim a rainha não está aqui não ó a rainha está para nascer a velha é que já foi embora pronto agora põe a fumacinha a rainha está na caixa ó a rainha velha aqui só que essa rainha está muito feia olha aí não está bonita olha a rainha aí ó eu nem vou destruir aquelas realeiras não acho que pode destruir mas vou destruir as não porque as minhas vai destruir com as rainhas em espaço está vendo a rainha olha linda né ela não pica não não olha a rainha aí ó linda né agora põe ela aqui ó aí ó vou até destruir as realeiras agora essas realeiras aqui pessoal pode destruir as olha ela aí aí dentro destruir as tem bastante tem bastante deu de dois mil e um só que tem seis anos que eu vesti mesmo nisso olha como é que ela está entrando tudo beleza ó a rainha entra aí ela vai deixando o feromônio aí ela vai tudo oi é ah mas é assim mesmo quebra esse cupim aqui ah não pode achar assim mas faz dó né cara a outra lá era no toco né pronto tô com a solina só de a solina chocar a solina já mata tudo é já mata eu já matei abelha não teve jeito de tirar era na escola aí não tinha jeito de tirar não aí eu tive que matar mas me mata com dó é é é ué é uma proteína doida aí galerinha acabamos de pegar as abelhas encontramos três realeiras aí eu acabei de destruir né as não iam destruir mas resolvi destruir porque a rainha é muito nova bonita e tá aí mais um chame capturado salvo com a ajuda do seu Seraphim Seraphim quer mandar um abraço aí para mais a galera aí né é abraço para a mesma galera lá da Rondônia Mato Grosso é o Seraphim teve passeando lá fez umas caixas novas lá lá para o Valdeste trocou umas caixas do Polinário do sítio Faustino aí na Nova União na Ouro Preto Oeste Ouro Ouro Preto Ouro Preto Oeste e na Rondônia e aquele abração para todos vocês aí para 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 Zimando Valdete a Zenilda e para Tindinha mais uma vez aqui Tindinha nós estamos na na terra que foi de vocês ó as terras aí ó será que ela conhece só de ver a imagem conhece conhece né conhece a lua aí saindo que lugar bonito né pôr do sol é olha lá o nosso amigo ali na Tucaia olha lá ele está ali ó e é isso aí ó mais um vídeo aí mais uma abelha capturada aí fica na paz Deus abençoe a todos vocês aí tudo de bom aí e é isso aí pessoal ó com essa captura as abertas aqui nessa aqui ó o melzinho aqui ó aí ó boa não eita então é isso aí ó pessoal então mais um vídeo fica com Deus aí deixa um joinha se inscreve no canal e até o próximo vídeo valeu tchau tchau